As chapas são perfuradas, tá? A cana cai numa esteira, num jogo de esteira, que levam essa cana pro processo de preparo e moagem propriamente dito. A cana moída extrai-se o caldo e o bagaço vai pras caldeiras, que é logo à frente desse... Esse primeiro barracão aqui, onde estão as chaminhens, são as caldeiras. Essa caldeira queima, esse bagaço, transforma a biomassa em energia térmica, em vapor, vapor d'água. O vapor d'água retorna pro processo e alimenta as caldeiras e o ciclo de evaporação, tá? Essa parte que vocês estão vendo externa aqui, de água, que é um tanque aqui, é só resfriamento, é um sistema de resfriamento de água. Então, essa água fica em circuito fechado, dentro da fábrica de açúcar, pra geração de vácuo lá, pra produzir açúcar, como eu expliquei pra vocês. Aqueles tanques pequenos ali, são tanques pulmões, que servem só pra passagem, né? Pra expedição do etanol. Aqui, aquele barracão lá em cima, é um dos armazéns, é o armazém mais novo que a gente tem, né? Na parte superior, a ONTEC, que é a fábrica de RNA, é aquela caixa d'água lá, com o nome de ONTEC, né? A ONTEC, porque, na época, foi uma joint inventory da usina Hirasema, que é a Ometo Mitsubishi, de tecnologia Kirin. E hoje, a Kirin Beard comprou a...